Glória a Deus, Glória a Deus, muito boa noite, muito boa noite, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite, que o sangue de Jesus, que o sangue de Jesus nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados e que os anjos do Senhor, que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor para nos livrarem, para nos guardarem de todas as investidas do inimigo, que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família, muito boa noite, muito boa noite, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu coração, estamos na presença de Deus, debaixo de uma unção muito tremenda, muito poderosa, hoje pela manhã tivemos um culto extraordinário da parte de Deus, um culto de Renault, foi tão bom encontrar os irmãos, foi tão maravilhoso, reencontrar todos esses irmãos, obreiros queridos, obreiras queridas que têm feito a obra de Deus junto conosco, e nós estamos agora para encerrarmos mais uma campanha poderosa de oração, é a campanha do destravar, realizamos durante toda esta semana, gente nós vimos milagres extraordinários da parte de Deus, nós vimos milagres extraordinários da parte de Deus nessa nossa campanha do destravar, nós vamos orar daqui um pouquinho para encerrarmos essa campanha, por mais que seja a sua primeira vez aqui no meu canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, e eu quero dizer, ore comigo, fique comigo até o final desta live, vamos orar juntos, eu tenho a certeza que Deus vai abençoar você tremendamente, amém? Então fica comigo, não importa que você esteja pela primeira vez, na verdade, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, foi Deus quem lhe trouxe até aqui, e se ele lhe trouxe, e de fato trouxe é porque ele quer sim abençoar você de forma extraordinária, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus, eu quero convidar inclusive você que está aqui hoje pela primeira vez, para você já se inscrever aqui no meu canal, faça isso, é muito rápido, é muito fácil, é simples, é de graça, é gratuito, você não paga absolutamente nada, você só precisa clicar agora aqui embaixo na palavrinha inscrever-se, provavelmente esteja em vermelho, tá bom? Se você não está conseguindo enxergar, clica nesse X que está aqui do lado, aí você vai fechar o espaço de conversar comigo, o chat, né? E aí você clica em inscrever-se, depois clica no sininho, depois clica em todas, inscrever-se, sininho e todas. Se você cumprir esse passo a passo, né? Você, então, todas as vezes que eu entrar aqui ao vivo, online, você vai ser avisado, e você vai poder participar desses momentos tão poderosos. Só para você ter uma ideia do que Deus tem feito, essa semana, uma irmã, e ela congrega comigo, através aqui das minhas lives, congrega, né? Junto conosco, na nossa igreja, de forma online, é a nossa querida Bianca Vasconcelos. Queridos, olha só que milagre extraordinário. A esposa do sogro dela, ela é brasileira, mora na Alemanha, o sogro dela é alemão, e a esposa do sogro é tailandesa. E essa senhora, lá na Tailândia, junto com seu esposo, né? Obviamente, ela estava muito doente, queridos. Inclusive, ela estava internada em uma clínica psiquiátrica. Estava muito doente, estava lá internada nessa clínica psiquiátrica, e a Bianca, né? Sabendo do que Deus tem feito aqui, dentro desta campanha do destravar tão poderosa, ela disse para o sogro, olha, eu vou enviar uma live para vocês, a live do nosso profeta, do meu profeta, meu pastor, e eu quero que vocês, então, assistam, né? Como eles não falam português, ele só fala alemão e ela, o tailandês, ela disse, vocês vão baixar esse aplicativo aqui, e vai traduzir a live para vocês. Olha o poder de Deus, queridos. Olha o poder de Deus. E essa mulher, então, assistindo a esta live, o Espírito Santo simplesmente tomou ela, deixa eu arrumar aqui, gente, a posição. Agora tá bom, pronto. O Espírito Santo tomou ela e trabalhou, Deus fez uma obra de libertação nela. Veja só, Alemanha, Brasil, Tailândia, dentro de uma clínica psiquiátrica. Ali, Deus libertou aquela mulher. Na hora da oração, ela começou a vomitar, foi liberta, foi curada para a honra e glória do Senhor Jesus. Ou seja, queridos, o nosso Deus, ele não tem barreiras, não existem fronteiras, não existem limites para o nosso Deus. E eu quero que você creia nisso. Nós já vamos orar. Na verdade, estamos em duas campanhas, que é a campanha do Destravar, que nós vamos encerrar agora, e Deus vai fazer. Eu quero lembrar de um testemunho da Cléa Seabra, que o marido dela estava já há um ano e oito meses esperando, não, agora não lembro se era isso aí, há oito meses, acho que oito meses, perdão, oito meses esperando, porque havia solicitado, estava, vamos dizer assim, afastado de todo e qualquer tipo de trabalho, e estava então, havia solicitado para receber através do INSS, isso estava travado há oito meses. Queridos, essa mulher entrou em oração conosco, numa das nossas campanhas, e ela disse, essa campanha eu vou fazer, vou entrar de cabeça. E ela entrou na oração, no jejum, seis e meia da manhã, seis e meia da noite, todos os dias. Sabe o que aconteceu? No domingo à noite, quando nós encerramos a campanha, sério gente, na hora que nós encerramos a campanha, deu alguns minutos depois, domingo, o INSS mandou para ela, para ele, melhor dizendo, uma resposta de que a solicitação dele havia sido dado como positivo. Queridos, nosso Deus pode todas as coisas, e o texto que nós estamos meditando e sendo, por Deus, lavados em um renovo espiritual muito grande, está ali em Mateus capítulo 7, perdão, Mateus capítulo 7, versículo 8, mas eu vou ler o 7 e o 8, diz Mateus 7, 7 e 8 também, Meu irmão, em nome de Jesus, o segredo para nós alcançarmos aquilo que Deus tem para nós está em buscarmos a Deus, em oração, em jejum, e não pararmos de buscar. O inimigo sempre vai dizer para você que não vai dar certo, veja o que Deus fez no coração desta mulher, a Bianca, gente, que fé foi essa dela enviar então para uma pessoa que estava, falo com muito respeito, doente, internada numa clínica psiquiátrica, com certeza, e de forma correta, né, tomando medicações que talvez até estavam deixando ela um pouco mais, com a linha de raciocínio mais lentinho, um pouquinho, talvez por causa da dificuldade que ela estava passando e por isso estava lá, quanto será que essa mulher estava realmente de lucidez? Eu não estou aqui falando mal, estou engrandecendo o que Deus fez em uma vida tão especial, amém, queridos? Eu não estou falando mal, não estou julgando, mas isso eu quero, é só para você entender o poder de Deus, e esse poder está agora disponível para todos nós aqui, queridos, quando vamos encerrar esta campanha, amanhã às seis e meia da manhã, nós vamos iniciar mais uma campanha, já estou com ela aqui no meu coração, se Deus me permitir, até o final da live eu já digo qual é o nome da campanha, amém? Fica comigo até o final, rapidinho nós já temos que encerrar, porque sete horas começa o nosso culto aqui na igreja, então, queridos, olha o que Deus fez, Deus moveu, Deus fez algo inimaginável aqui nas nossas lives, e eu quero lhe garantir que Deus vai fazer isso na sua vida também, Deus vai fazer isso na sua vida também, Deus quer mudar a sua história, meu irmão, Deus quer mudar a tua história, Deus quer mudar a tua história, e Deus vai mudar, eu quero que você escreva aqui embaixo, eu creio, Deus vai mudar a minha história, aleluia, escreva aqui embaixo, eu creio, Deus vai mudar a minha história, Aleluia E no sábado e domingo, queridos, nós estamos em mais uma campanha Que é a campanha do Salmo 91 Eu quero em cima deste texto que nós oramos Pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á Pois todo que pede recebe, o que busca e encontra, o que bate E a quem bate abrir-se-lhe-á Eu quero pedir para você Nesta fé, nós vamos orar também em cima do Salmo de número 91 E Deus vai nos abençoar de forma poderosa Vamos orar, queridos? Amém? Vamos orar? Só antes escreva aqui embaixo Deixa o seu like e escreva assim Eu creio, Deus vai mudar a minha história Escreva isso com fé Escreva aqui embaixo, deixa o seu like E escreva aqui Eu creio, Deus vai mudar a minha história E eu quero orar por você agora O que habita no esconderijo do Altíssimo E descansa à sombra do Onipotente Diz ao Senhor Meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem confio Pois ele te livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Cobrir-te-á com as suas penas E sob suas asas estarás seguro A sua verdade é pavês e escudo Não te assustarás do terror noturno Nem da seta que voa de dia Nem da peste que se propaga nas trevas Nem da mortandade que assola ao meio-dia Cai um mil ao teu lado e dez mil à tua direita Tu não serás atingido Somente com os teus olhos contemplarás E verás o castigo dos ímpios Pois disseste O Senhor é o meu refúgio Fizeste do Altíssimo a tua morada Nenhum mal te sucederá Praga nenhuma chegará Praga nenhuma chegará à tua tenda Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito Para que te guardem em todos os teus caminhos Eles te sustentarão nas suas mãos Para não tropeçares nalguma pedra Pisarás o leão e a áspide Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente Porque a mim se apegou com o amor Eu o livrarei Poluei a salvo porque conhece o meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Na sua angústia eu estarei com ele Livra-lo-ei e o glorificarei Sacia-lo-ei com longevidade E lhe mostrarei a minha salvação Pai eu oro e te agradeço Meu Deus e meu Pai Por cada uma destas santas e poderosas promessas Que estão aqui no Salmo 91 E também no livro de Salmos No Evangelho de Salmos No capítulo 7 Versículo 7 e 8 Deus que nos garante Que aquele que pede ele recebe Pai Aquele que bate a porta se abre E aquele meu Deus que busca e se sempre encontra Pai no nome de Jesus Eu sei que muitos estão aqui agora Talvez buscando pela família Buscando pela esposa Pelo marido Pelos filhos Pelos pais Meu Deus e meu Pai Move agora Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso Da mesma forma como o Senhor moveu Nesta causa desta mulher Senhor Que lá na Alemanha Deus Moveu junto com o seu sogro Para que na Tailândia Obviamente o sogro E também a esposa do sogro Lá na Tailândia Assistissem esta live aqui meu Deus E fossem tomados pelo poder de Deus E a vida deles Ou as vidas deles Nunca mais serão as mesmas Pai eu abençoo cada homem Cada mulher Meu Deus e meu Pai Eu ordeno agora Pai que toda hoste das trevas Todo demônio que tem tentado travar Esta casa Esta família Diabo Eu te ordeno Pega tudo que é teu Que está nessa vida agora E sai aí agora Em nome de Jesus Sai daí agora Em nome de Jesus Pai eu oro E eu creio no teu manifestar Meu Deus Eu ordeno Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso Eu ordeno agora O Poderoso Destravar Da tua presença Em cada vida Em cada homem Em cada mulher Meu irmão, minha irmã Receba do poder de Deus agora Receba da unção de Deus agora Receba sobre a sua vida Receba sobre a sua família Tudo que estava travado Está sendo destravado agora Em nome de Jesus Causas na justiça Estão sendo destravadas Em nome de Jesus Eu ordeno Sobre a tua vida Sobre a tua casa Nunca mais Nunca mais Você nunca mais Meu irmão Toma posse disso Meu irmão Meu irmão Meu irmão Tomem posse disso agora Escreva aqui embaixo Profeta Eu já escrevi Escreva de novo Diga Eu creio Eu nunca mais serei o mesmo Você mulher Vai escrever Eu creio Eu nunca mais serei a mesma Deus está transformando a tua história agora Deus está transformando a tua história agora Se Deus pode entrar numa clínica psiquiátrica E mudar a história desta mulher Deus está mudando a tua história Deus está mudando a história do teu casamento Deus está mudando a história nas tuas finanças Sobre os teus filhos Receba da parte de Deus Pai, obrigado meu Deus pela tua santa e poderosa palavra E eu te peço, meu Deus e meu Pai Que cada vida, meu Deus Que se propôs a orar durante toda esta semana Sobre esta campanha A campanha do destravar Meu Deus, em nome de Jesus Eu oro, Pai E abençoo estas vidas Eu abençoo estas famílias, Pai Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai Eu abençoo, Pai E eu declaro Meu Deus e meu Pai Meu Deus e meu Pai Eu declaro vidas restauradas Vidas destravadas Eu declaro o teu abençoar sobre cada um deles Em o nome de Cristo Jesus Amém E amém Jesus Amém queridos Glória a Deus Glória a Deus por tudo E eu quero que você escreva agora assim Escreva assim Eu creio Deus destravou tudo em minha vida Você precisa crer nisso Você precisa ter esta certeza Você precisa ter esta convicção Amém Então por isso escreva Eu creio Deus destravou tudo em minha vida Amém Glória a Deus Gente, daqui um pouquinho mais Daqui 15 minutinhos Nós iniciaremos o nosso culto Aqui na Manancel da Graça Você que é de Porto Alegre, região Venha Mesmo que você chegue bem atrasado Venha No final vou estar orando por todo mundo E abençoando a todos Junto com toda a nossa equipe de pastores De obreiros Será poderoso Você não pode perder Amém E amanhã Seis e meia Estamos arrancando Mais uma campanha Venha em jejum Deus está me mandando Eu não contar Eu já sei o que é Inclusive vou até tirar Para não Não vou Não vou Não vou colocar nada Nas redes sociais Tá Amanhã Amanhã Seis e meia da manhã Você vai estar aqui Em jejum E nós vamos arrancar Com mais uma campanha Muito poderosa De oração E Deus vai fazer algo Inacreditável na tua vida Amém Quem crê e recebe Escreve aqui embaixo Então eu creio Eu recebo Eu tomo posse Em nome de Jesus Escreve aí meu irmão Deixa o teu like Que Deus te abençoe Até daqui um pouquinho 19 horas 7pm 7 horas aqui No Brasil Horário de Brasília Tá bom A paz de Cristo A todos Tchau 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 Tchau